Música Hoje o Papa Francisco nos fala assim Somos chamados a ser instrumentos da misericórdia de Deus e de sua ternura Frase curtinha, mas um chamado que o Papa Francisco nos faz hoje Somos chamados a ser instrumentos da misericórdia de Deus e da sua ternura Vamos meditar um pouquinho isso, o Padre Jorge vai trazer a palavra Nós vamos cantando agora, já abrindo o coração para ouvir o Senhor que vai falar conosco Vai falar com você, na situação em que você se encontra Vamos ouvir Vamos ouvir o coração Deixe o Senhor te envolver com o seu amor nesta hora Não sei onde você se encontra, não sei a sua realidade, mas Deus conhece Deus te vê, Deus sabe, conhece o seu coração Sabe o tamanho da sua dor Sente de compaixão e te envolve com essa compaixão, com essa misericórdia A nossa parte é abertura Abra-se, renda-se Renda-se nesta hora Ao amor de Deus Deus te vê, Deus te vê, Deus te vê, não é indiferente a tua dor Deus te entende, quer te envolver de amor Deus te entende, quer te envolver de amor Ele quer te fazer feliz Tem muitos planos e sonhos pra ti Basta confiar, saber, esperar E Ele agirá E Ele agirá Ele quer te fazer feliz Tem muitos planos e sonhos pra ti Basta confiar, saber, esperar E Ele agirá Ainda no embalo Dessa canção Onde nós escutamos, sentimos e queremos demais Deus cuidando de nós Porque Deus é esse Pai amoroso Esse Pai misericordioso, bondoso Cheio de ternura Que cuida de nós como filhos É assim que eu me sinto por Deus Eu me sinto um filho muito amado Assim como eu sei que sou um filho às vezes rebelde Sou um filho que dou dor de cabeça Mas eu tenho uma confiança, uma convicção Uma certeza tão grande que tem um Pai que cuida de mim É assim que eu quero me sentir a cada dia Hoje eu acordei, por exemplo, assim, tão cansado Fui dormir um monte gripado, cheguei de viagem Ai meu Deus, mais um dia pra viver E aí eu acordo a cada dia com essa convicção Tem um Deus que cuida de mim Tem um Deus que me aceita do jeito que eu sou Me acolhe como eu sou Cuida de mim do jeito que eu estou Às vezes a gente quer se preparar pra estar com Deus Não precisa não Pra estar com Deus, nós estamos com Deus do jeito que nós estamos Não precisamos colocar máscaras Nós não precisamos colocar fantasias É o contrário Nós temos aqui que nos desfazer Tudo aquilo que às vezes a gente coloca por cima de nós Pra estarmos diante de Deus do jeitinho que nós somos Mas eu fiquei muito encantado Com essa mensagem muito curta Que a Paula trouxe pra nós É do Papa Francisco Muito curta, mas muito cheia de significado Até repete pra nós, Papa O Paulo O que o nosso querido Papa falou Somos chamados a ser instrumentos Da misericórdia de Deus De sua ternura Então veja, a maneira como Deus cuida de nós É dessa forma Deus cuida de nós com misericórdia e com ternura Mas se Deus cuida de nós com misericórdia e com ternura A pergunta que eu me faço Como é que nós temos que cuidar do outro? Tem que ser do jeito de Deus Não pode ser de outro jeito Aquilo que Deus nos dá Nós também damos aos outros E se de graça nós recebemos de Deus De graça também nós devemos nos dar uns aos outros E aí, aqui na palavra de Deus No Evangelho de São Lucas, capítulo 10 E é muito importante lembrar que Lucas é o evangelista da misericórdia Está cheio de passagens, de uma riqueza extrema Mostrando o tamanho do coração de Deus Quão misericordioso é o coração do Senhor nosso Deus Então em Lucas capítulo 10 A partir do versículo 29 Lucas capítulo 10 A partir do versículo 29 Ele, o doutor da lei Querendo justificar-se diante de Jesus Ele replica Jesus E quem é o meu próximo? Jesus então disse Certo homem descia de Jerusalém para Jericó E caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo Espancaram-no e foram-se embora Deixando-o quase morto Por acaso Um sacerdote Estava passando por aquele caminho Quando viu o homem Quando viu o homem Seguiu adiante Pelo outro lado Mas um samaritano Que estava viajando Que estava viajando Chegou perto dele E entregou-os ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Pagarei o que tiveres Pagarei o que tiveres gasto a mais Na tua opinião Perguntou então Jesus Qual dos três foi o próximo do homem Que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia Para com ele Então Lhe disse Jesus Vai E faz Tu A mesma coisa Eu até repito novamente A mim Para você e para nós Vai E faz Tu A mesma coisa E o que é que fez Esse bom samaritano? O bom samaritano fez O que os outros não fizeram E deveriam ter feito Mas não fizeram O bom samaritano fez O que nós deveríamos fazer A cada dia Mas muitas vezes Estamos demasiadamente ocupados Nossas coisas Nossas tarefas Nossas obrigações E nós muitas vezes Passamos adiante Ou de um lado Ou de outro Com aquele que é O nosso próximo Porque se Para nós Conquistarmos O reino dos céus Temos o nosso lugar Junto do coração De Deus Nós devemos Amar a Deus Sobre todas as coisas E devemos Amar o próximo Como A gente se ama Como a gente se quer bem Imagina o quanto Que a gente gosta De nós Nós devemos Amar o próximo Na mesma medida E aí A gente fica sempre Perguntando Mas quem é Meu próximo? Eu acho que é uma pergunta Que tem que estar Sempre calando Dentro do nosso coração Talvez a gente Entenda próximo As pessoas Que são próximas De nós Aí você vai responder Meu pai Minha mãe Você vai responder Seus filhos E óbvio que Até no bom português Próxima É quem está próximo De nós Hoje a Paula Está aqui próxima De mim Porque está do meu lado Mas quem é Que está próxima Dela todo dia? É o Filipão Que é o esposo dela São as suas filhas A sua mãe E assim por diante Quem são os próximos De Eliana? Óbvio Os mais próximos De ela Em primeiro lugar O marido dela Dorme do mesmo lado Que ela As filhas delas E assim por diante Mas Evangelicamente falando O próximo Na verdade São aqueles Que estão mais distantes De nós O próximo A quem Jesus Chama atenção É aqueles Que de alguma forma Nós temos distância Deles Porque deixa eu dizer Se a gente não consegue Nem amar o próximo Que são esses Que estão aqui Do nosso lado Nós não vamos dar conta De amar nem quem Está muito distante De nós E quem quer viver Um coração Misericordioso Como é o coração De Jesus Eu preciso fazer Todos os dias Essa pergunta Quem é o meu próximo Aliás Essa foi a pergunta Que o doutor da lei Imagina o doutor da lei Aquele que conhece A lei como ninguém É um doutor Estudou Passou anos Se aplicando Conhecendo a palavra De Deus Dando tudo de si Para conhecê-la E ele faz uma pergunta Muito básica Quem é o meu próximo Se eu te perguntar Para você Quem é o seu próximo Você logo vai olhar Quem são as pessoas Muito Que você tem afetos A ela Mas a verdade É que Jesus Nos mostra Quem é o próximo A quem nós devemos Cuidar E aí Ele conta Essa parábola Maravilhosa E talvez Uma das parábolas Mais lindas Que existe No coração Do evangelho Porque a parábola É bom Porque nos dá Um leque De visão De opção A respeito Da realidade Do mundo Das coisas Em que nós vivemos Ela serviu Para a época de Jesus Serve para nós Que estamos hoje Servirá para os Que virão depois Porque a parábola É sempre Uma coisa atual Me chama a atenção Aqui nessa parábola Que o homem Descia da grande Cidade de Jerusalém Para uma cidade Muito perigosa Muito mal vista Que era Jericó E quando ele descia O que aconteceu Com esse homem Ele foi pego Por assaltantes E aí A parábola Diz para nós Que esse homem Caindo nas mãos Dos assaltantes Os assaltantes Arrancaram-lhe tudo Espancaram esse homem Deixaram ele assim Na pior das condições E foram embora Deixaram aquele homem Quase morto Deixa eu dizer Uma coisa a você Todos nós Descemos de Jerusalém Saímos da nossa Pia batismal Para descer Para a Jericó Da vida Porque o mundo Em que nós vivemos É na verdade Está muito mais Para Jericó Do que para Jerusalém O mundo em que nós vivemos É um mundo Corrompido É um mundo Cheio de assaltantes É um mundo Que na verdade Quer roubar A nossa dignidade E quando A gente cai Nas mãos Dos assaltantes Da vida Não é Nem estou falando Dos bandidos Que existem por aí não Estou falando Sobretudo daqueles bandidos Que vêm Para roubar Nossa alma Roubar Nosso coração Roubar A nossa dignidade Roubar A nossa fé Eles na verdade Arrancam Tudo de nós Nós não podemos Ser ingênuos Nós estamos Cercados Até no mundo Espiritual Falando Daquilo que realmente São os inimigos Da nossa fé E o que eles fazem Conosco Eles arrancam O melhor De nós O que Deus nos dá Deus nos dá A alegria De viver O gosto Pela vida O sabor Pela vida Deus nos dá Fé Esperança Deus nos dá Alegria Deus nos dá Dignidade Quando a gente Menos imagina Nós estamos Sem gosto Pela vida Sem sabor Pela vida Nós estamos Sem alegria De viver Nós estamos Deixando a nossa fé Ser roubada Nós estamos Deixando a nossa Esperança Ser levada Nós estamos Às vezes Perdendo o melhor De nós Ao longo do caminho Estão nos assaltando É isso que acontece Na nossa vida Nós recebemos Tudo de Deus Mas o mundo Vai roubando Tudo aquilo Que Deus nos dá E se você olhar Bem perto de você Bem próximo de você Na rua em que você vive Na cidade onde você está Quantos estão jogados À beira do caminho Eu chamo atenção Seja para a realidade social Existem muitos pobres Mendes mendigos Abandonados Nós não podemos Fechar Fechar os nossos olhos E a nossa atenção Para Com estas pessoas De forma nenhuma Mas existem aqueles Que não estão Nas ruas Não Estão dentro Das nossas Casas Famílias Quantas pessoas Estão caídas Doentes Enfermas Estão de lado Perderam mesmo O gosto O sabor De viver Foram em algum momento Realmente golpeados Pela vida Foram em algum momento Realmente tirados Dessas pessoas O gosto Que ela tinha Pela vida Quando as pessoas Eram cheias de fé Cheias de confiança De entusiasmo Em algum momento A fé foi roubada A pessoa não consegue Mais falar de Deus Falar com Deus Sente gosto Pelas coisas De Deus Olha como é triste Não é? A gente A gente Quando a gente Começa a seguir a Deus Servir a Deus A gente tem tanto entusiasmo Porque Deus nos dá entusiasmo Deus nos dá gosto Pelas coisas dele Quando de repente A gente se deixa Levar Nas estradas Do mundo E vão roubando Aquilo de mais precioso Que Deus nos dá Paula lembrava aqui Doutor Roque Mandou o convite Para nós Para esse É acampamento É um cairose É um cairose É um domingo inteiro Para pessoas com depressão Síndrome do pânico Que nós não podemos esquecer Que é um dos maiores dramas Do tempo em que nós vivemos Claro que as causas São muitas São diversas São causas psicológicas São diversas situações Que a pessoa vive Passa E assim por diante Mas o que nos deixa É que estão tirando De muitos de nós Da maioria O gosto E o sabor Pela vida Muitos de nós Estamos na verdade Jogados Prostrados Diante dessa situação E o que acontece Eu acho que eu acho Eu acho até interessante Vergonha Porque o primeiro Foi o sacerdote O sacerdote É claro que aqui Se trata de um sacerdote Da lei judaica Mas o sacerdote Que sou eu mesmo Às vezes Nossa Eu estou muito ocupado Quando eu vejo Que tem pessoas com problemas Já passo adiante Estou ocupado Tenho que vir Sorrindo para a vida Tenho que ir para as minhas Das pessoas que estão com problemas Que estão com dificuldades Das pessoas que estão feridas Maltratadas Das pessoas que estão maltrapilhas Porque apanharam demais Das circunstâncias da vida Nós passamos adiante Mas logo depois Vem um levita Levita é uma coisa interessante Levita é aquele realmente Que conhece A lei de Deus Levita é aquele que vive Realmente até levitando Ele lê a palavra de Deus Ele realmente Escuta anjos falar com ele Deus fala com ele O tempo inteiro Ele pega aqui a palavra Ele até levita Até vai lá no céu e volta De tanto que ele conhece A palavra de Deus Mas olha Na hora em que ele tem É oportunidade Mas ele está ocupado também Ele tem muita coisa para fazer Tem muitas obrigações E passamos adiante Daquele que está caído Daquele que está prostrado Lá dentro a pessoa até fala Lá vem de novo Aquela mesma pessoa Com o mesmo problema Com a mesma dificuldade E você veja que a palavra De justamente isto O levita Ele passa Adiante Ele segue Para o outro lado Para o outro caminho Já viu você Na sua vida Quando você passa Para outra rua Quando você não quer Se encontrar com alguém Ou na calçada Ou na calçada Você vira até de lado Aquela rua é grande Você já vai passar Lá para o outro lado Porque de longe Você já viu Quem vem na sua frente Meu Deus Eu estou atrasadíssimo hoje Ou abaixa Ah, não vi Ah, você passou Não, não vi Quando a gente não quer ver alguém A gente realmente não vê Agora, quando a gente quer ver A gente enxerga até demais Não é? Mas a verdade A Paula lembrou uma coisa Quando a gente não quer ver alguém A gente realmente Ah, não vi Ah, você estava lá Não vi Não fica triste Eu fico triste A gente acha que a pessoa Não percebeu Que a gente se desviou dela Que a gente correu dela Ou assim por diante Agora, o Evangelho Chama Aliás O Evangelho não chama É nós que chamamos O samaritano de bom Não é? Porque o samaritano Ele, de fato Não é? Foi realmente Um homem bom Porque ele estava viajando Gente Quem está viajando Já está com o seu roteirinho Bem estabelecido Pensa você viajando Planejou suas férias Planejou sua viagem Você já está tudo planejado Já tem o hotel para você ficar O roteiro para você seguir Esse samaritano aqui Não era um desocupado na vida Não Pelo contrário É uma pessoa que estava viajando E até creu que há negócios Para resolver problemas E assim por diante Porque se ele estava indo a Jericó Quem vai a Jericó Sabe que Jericó é a cidade Que é a cidade mais antiga do mundo Lá tem cassinos Tem tantas coisas Talvez são as primeiras cidades modernas Que nós conhecemos Então ele descia para Jericó Porque ele tinha negócios Com certeza Para resolver ali Naquela cidade Mas desculpa Eu nem sei se esse samaritano Era um homem de Deus Não Ninguém fala Se ele era sacerdote Se ele era levita Se ele era doutor da lei Não Nada disso Ele era um pobre samaritano Nós chamamos de bom Na verdade Samaritano é pobre Não é nem da pobreza material Mas do desprezo Os judeus nunca Deram espaço e vez Para samaritano Pelo contrário Até tinha um certo preconceito Rejeição Porque biblicamente falando O samaritano Apesar de estar na região de Israel A Samaria Eles não consideram O samaritano Um judeu puro Porque lá no passado Quando houve Toda aquela questão Que os judeus Viveram o exílio Os samaritanos Se juntaram Com outros povos Como o judeu É muito puro Ele só aceita judeu Que se casou com o judeu O samaritano Não se misturou Então eles creem Eles muitas vezes Olharem para os samaritanos Como judeus impuros Então por isso Tinham para com eles Um certo preconceito O meu querido Irmão samaritano Não quis nem saber Se aquele que estava caído Era judeu Se era O que ele era? Era um irmão Era um filho de Deus Era um necessitado Paula Você lembrou muito bem aqui O que é que esse Desculpa A minha bíblia Está tão boa de usar Está até caindo aqui a página Paula Mas eu vou botar bem aqui Não Essa aqui é a Joana Que me emprestou Muito boa sua bíblia Não Essa é da Joana Mas olha A página está até saindo aqui Joana E deixa eu dizer uma coisa Para você O que é Está aqui Está aqui Para ser Inclusive depois coladinha Direitinho Porque é palavra de Deus O que é que esse samaritano fez Ele chegou perto Primeiro que chegou perto A gente não quer chegar perto Ele chegou bem perto Viu Viu quem? Viu aquele homem caído E moveu-se de compaixão A primeira tradução Que nós damos Para a misericórdia É aquilo que Jesus Tinha demais Compaixão Compaixão Quer dizer Sofrer junto Estar junto Sentir junto Sentir o que aquela pessoa Está sentindo Tem gente que olha Para o crucifixo Crucifixo de Jesus Cristo E tem até compaixão De Jesus Começa a chorar Nossa Como Jesus sofreu tanto Meu Deus E Jesus não quer Que nós temos compaixão Dele não Porque ele já sofreu Está ressuscitado O que Jesus quer É que nós tenhamos compaixão É do nosso próximo E o que aconteceu Com este samaritano Foi que ele foi movido Por um profundo Espírito de compaixão Como é que eu tenho Compaixão de alguém? Eu me coloco No lugar daquela pessoa Eu olho para aquela pessoa Quando eu não tenho compaixão Eu julgo Coitado Está vendo? Bebeu demais Era um cachaceiro Mereceu isso mesmo Se tivesse vivido direitinho Eu não teria passado por isso Não Quem tem compaixão Não faz isso Quem tem compaixão Se coloca No lugar da outra pessoa E praticamente Automaticamente Quem tem um coração Cheio de misericórdia Faz isso E foi isso Que este samaritano A quem nós chamamos de bom O fez Ele se colocou No lugar daquele homem Sentiam até as dores Daquele homem Sentiam até Aquilo que aquele homem Estava passando E por isso Ele Exerceu Sua misericórdia Aproximou Tratou-lhes As feridas Veja que beleza Gente Desculpa Quem está caído Quem está machucado Pela vida O que mais tem É feridas Feridas Algumas são expostas Outras não Outras feridas A gente esconde As nossas feridas E cada uma Uma das nossas feridas Precisa de bálsamo Precisa de cuidado Precisa de ternura Papa Francisco Usou muito bem Aqui a expressão Misericórdia E ternura A melhor tradução Que eu achei Para ternura Foi Cuidado É o cuidado Que eu tenho Para com o outro Eu vejo pessoas Por exemplo Que gostam de plantas Que ternura A pessoa tem Para cuidar Das suas plantas Morre com tanto cuidado Se jogar muita água A planta morre Sufocada E assim por diante Mas quem sabe Cuidar com ternura A planta até mexe Agradecendo A pessoa sabe A maneira certa De cuidar E assim por diante Escuta Nós não podemos cuidar Do outro De qualquer jeito Não Nós temos que cuidar É com a ternura divina Dando ao outro O bálsamo Que a pessoa precisa Por isso Ele tratou As feridas dele Com o que? Com óleo E com vinho Duas coisas caríssimas Vinho Não é coisinha barata Naquela época Não E quanto menos O óleo do bálsamo Mas aquele homem Não mediu esforços Pegou seu óleo Pegou seu vinho E foi cuidando De cada uma Das feridas Daquele homem Caído Maltratado Jogado Eu não sei Eu não sei qual é O bálsamo O vinho O óleo Que você vai cuidar Das feridas De quem é seu próximo Mas deixa eu dizer Não seja aquela pessoa Muquirana Não seja aquela pessoa Que ao cuidar Do outro Cuide de qualquer jeito Porque cuidar De qualquer jeito Não é cuidado É só o cuidado Exercido Com todo o coração Que nós podemos Chamar de Ternura Às vezes Nós nem trazemos Para aquela pessoa O que ela De fato Precisava Mas a gente Cuida dela Assim com tanto amor Que a ternura Já cura Aquela pessoa Chama a atenção De alguém Que me falou o seguinte Ela tinha muito medo De ir ao médico Porque toda vez Que ela ia ao médico Ela saia pior Do que estava do médico Porque o médico Era duro demais Com ela Só dava a cacetada E assim por diante Ela saia de lá Na terra assim Até um dia Em que ela encontrou Um médico Que praticamente Não deu remédio Para ela Mas deu cuidado Deu tanta atenção Para ela Ao que ela passava Aquele médico Colocou ela para cima Aquele médico Deu para ela O primeiro bálsamo Que ela precisava Desculpa gente O primeiro bálsamo Que qualquer pessoa Machucada precisa Não é que nós Metamos a chicotada Nela Não Às vezes a gente Quer ser muito moralista Com os outros A pessoa chegou bêbada Na sua casa Seu marido Seu filho Seja lá quem for A gente já quer logo Esbraver Já com aquela pessoa Vai nem lembrar Não entende? A pessoa talvez Até queira sair Daquela situação Mas é que O choque que ela leva Ela já está machucada Ela leva outra ainda Se ela está tombada Fica mais tombada ainda E tem pessoas Que não se levantam Muitas vezes Porque São tratadas À base de choque São tratadas À base de dureza E o primeiro remédio De Deus Não é a dureza O primeiro remédio De Deus É a ternura O cuidado Terno De Deus Deus é aquele Que pega A sua ovelha Que está ferida Está machucada Está roubada Está assaltada Está na pior condição E Deus não vai pegar Aquela ovelha E jogar um sermão Moralista Em cima dela Não Ao contrário Deus vai pegar você Do jeitinho Que você está E cuidar Das suas feridas Depois você vai Tomar consciência Por que você caiu Na mão desses assaltantes Por que você foi Por essa estrada E não foi por outra Tudo bem Mas no primeiro momento O que todos nós Precisamos É de Cuidado Cuidar Cuidar E não é cuidar De qualquer jeito Não É com diligência É com ternura É com amor Desculpa Quem é que Escuta o Papa Francisco Falando Que não se sente cuidado Que não se sente amado Que não se sente Nos braços De Deus Que não sente Que Deus realmente Está cuidando De nós Como pai É assim Que nós Devemos ser Uns para com os outros Eu até digo Para quem é pai Para quem é mãe Para quem é que um filho Conta O pior de si Para quem é que o filho Mostra tudo o que está passando Quando sabe que o pai Ou a mãe Sabe cuidar dele Com amor E com ternura Eu lembro de um amigo meu Lembrança agora Que veio de infância Uma criança Que a mãe não gostava Que ele fosse para a rua Mas brigava O que ele fazia Ele ia escondido Porque a mãe Não deixava ele brincar Com a gente Aí um dia Ele brincando Com a gente Caiu Se ralou todo Ele nem ficou Preocupado Com os arranhão Que o seu Coitado Dava muita dó Ele estava preocupado Do que a mãe Queria falar Quando ele chegasse em casa Porque a mãe já falou Se você apanhar na rua Se você passar por isso Na rua Chegar em casa Vai levar uma surra pior Às vezes é assim Que muitas vezes A gente é muito duro Com o outro O outro já levou Uma surra na vida E ainda tem que levar Uma em casa ainda Aí esse meu amigo A gente teve que levar ele lá Cuidar da ferida dele Arrumou uma camisa Para ele esconder Só com medo Do que ia acontecer Com ele Quando ele chegasse Em casa Tem muito bêbado Que quando está bêbado Prefere ficar caindo No boteco Do que voltar para casa Porque sabe Que quando chegar em casa O sermão que vai levar O tanto de surra Que esse rapaz vai levar Que ele não quer voltar Aí eu fico perguntando Será que em nossas casas Mas sobretudo Será que o nosso coração É o lugar mesmo Onde a pessoa Pode encontrar refúgio Um refúgio de cuidado De misericórdia Eu fico olhando Quando é que eu sei Que um sacerdote Um pregador Ou seja lá quem for De fato ele é misericordioso Tem duas maneiras A ser muito práticas De eu pessoalmente saber Se eu chego para ele Conto Até um pouco Das minhas virtudes Mas algumas dificuldades Que eu tenho Mas que bom É um bom sacerdote Ele sabe me acolher Me ajudar E assim por diante Mas eu fico pensando Se eu chegar para esse sacerdote E contar para ele As piores coisas do mundo Que aconteceu comigo Como é que ele vai me acolher Como é que ele vai me olhar Aí eu já fico pensando Ele vai me dar esse sermão Ele vai me condenar por isso E assim por diante Ou seja Eu já tenho até medo De se aproximar dele Então Hein? Nem vai A gente nem vai Vai procurar aquele que Eu não estou dizendo isso Que é para nenhum de nós Sermos medo Desse ou daquele padre Desse ou daquele sacerdote Desse ou daquele outro pregador Não Eu estou chamando a atenção É minha de padre Será que eu sou para o próximo Para o pecador Para o penitente Para quem vem a mim Eu sou um canal Da misericórdia Ou da justiça de Deus Porque É verdade que Deus é justo Mas antes da justiça Vem a misericórdia É verdade que você tem que ser justo Para com o outro Muito justo Mas antes de ser justo Seja primeiro misericórdia Aquela pessoa é o extremo da justiça Não Seja primeiro O extremo da misericórdia Deus é Até o E meu vai lá em cima Extremamente misericordioso E eu não deveria ser menos misericordioso Do que o nosso Deus Gente Desculpa Ele me deixa de boca aberta Esse samaritano A Bíblia não chama ele de bom Mas não tem como não chamar ele de bom Porque veja bem Ele cuida Coloca em cima do seu próprio animal A gente não coloca qualquer pessoa Dentro do nosso carro De forma nenhuma Coloca em cima do seu próprio animal Antes ele tratou a ferida Já tratou da ferida Põe os olhos Todo o cuidado Levou uma pensão Pensão é coisa cara Pensão é hotel de primeira E botou ali para cuidar dele E aqui a expressão bíblica é cuidado Cuidar quer dizer mesmo ternura Então ele não disse Por favor venha aqui alguém cuidar Não Ele primeiro cuidou Fez o que ele podia O que estava ao seu alcance Deu o melhor de si para cuidar desse homem Não Nós estamos no dia anterior ainda Ele dedicou um dia para cuidar daquele homem No dia seguinte Ele ia prosseguir viagem Ele simplesmente não queria deixar aquele homem de lado Pegou duas moedas caríssimas De alto valor Dois denários E entregou aos donos da pensão Recomendando Por favor Por favor Cuida desse homem para mim Os dois denários Um denário era para pagar a pensão O outro era para os cuidados Que precisava ter para com aquele homem Porque Uma pessoa que está caída Simplesmente não é para se tratar como um órfão de qualquer Não Veja uma comidinha que seja boa Que seja digna para ele Veja do que ele realmente precisa Porque quando eu vou cuidar de alguém Eu não vou cuidar do jeito só que eu quero Mas é com o cuidado que aquela pessoa precisa E esse homem foi totalmente muito delicado E disse mais Olha Pode ser que ele tenha mais necessidades Pode ser que o que eu estou deixando aqui não seja suficiente Ele não deixou pouca coisa Ele deixou dois denários Mas não se preocupe Tudo que você gastar mais com esse homem Na minha volta eu irei te pagar Na minha volta eu irei realmente Me acertar com você Em outras palavras Não gaste Bondade Não tenha medo de gastar bondade Não tenha medo de gastar ternura Não tenha medo de se gastar Para cuidar Daquele que eu estou deixando Aqui com você Quando eu voltar Eu pagarei o que você tiver gastado a mais E Jesus então Contou a história Não explicou nem para lá nem para cá E fez apenas uma pergunta Porque veja bem Essa história está sendo contada Para um doutor da lei Então Jesus perguntou para ele Então na sua opinião Quem é o próximo Daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes Quem que é o próximo Dele na verdade Quem ouviu toda a parábola Toda uma parábola Toda uma história recheada de misericórdia O próprio doutor da lei respondeu É aquele que usou de misericórdia para com ele Veja que beleza O que é misericórdia? Misericórdia é cuidado Misericórdia é atenção Misericórdia é bálsamo Misericórdia é vinho Misericórdia é azeite Misericórdia é atenção Misericórdia é gastar o que eu tenho Tempo, dinheiro E seja lá o que for Para que o outro esteja bem Misericórdia não é palavras de efeito Misericórdia é uma palavra muito bonita Mas misericórdia exige desdobramento Exige que eu saia de mim Para eu poder cuidar do outro Eu sei que nas nossas casas E nossas famílias Tem pessoas que gastam toda a sua vida Para cuidar de alguém Eu conheço, por exemplo Filhas que deixaram de se casar Porque estão lá cuidando da mãe Doença, da enfermidade Do sofrimento Umas que estão até casadas E estão cuidando a si mesmo Dando o melhor de si Para cuidar de quem está doente De quem está enfermo De quem precisa de atenção Mas deixa eu dizer Que do outro lado Existe muita coisa vergonhosa Eu, de vez em quando Sempre que posso Deve fazer mais Vou aos nossos asilos Meu Deus, que sofrimento Meu Deus, que coisa de dar dó Elas estão ali em muitos lugares Bem Mas você encontra em asilo Por exemplo, mãe que faz 20, 30 anos Que não vê seu filho Que não tem ninguém próximo Até no sentido parentesco Dá muito valor para o parentesco Mas não tem parente que vai lá ver Não existe ninguém nem da igreja Nem da sociedade próxima dali Que vai cuidar Que vai estar junto Que vai dar atenção Para quem está naquela situação Mas eu chamo a atenção De que na vida Existem muitas pessoas Que nós queremos distância delas A gente até fala Eu quero distância daquela pessoa Ou a gente fala Ou a gente decide Estar distante dela Ou seja Aquela pessoa não é mais próxima a mim Ela é uma pessoa distante a mim Às vezes aquela pessoa Está passando por situações Por momentos Realmente dolorosos Na vida dela Se eu resolvi me distanciar A miséria O sofrimento É a oportunidade Que Deus nos dá Para nos aproximar Porque aqui na Terra Nós podemos criar distâncias Uns dos outros Mas no céu Não vai ter como Por isso que eu digo a você Que para entrar no reino do céu Você está vendo que não é fácil não Nós vamos ter que nos aproximar De muita gente Que nós não queremos proximidade Nós vamos ter que primeiro Passar por essa purificação Não é? Do nosso ego Da nossa vontade Que muitas vezes Não quer proximidade Com muitas pessoas não Eu digo assim As pessoas gostam muito Do cheiro do incenso da igreja Vamos botar o Santíssimo Sacramento Aí o padre passa com aquele Nossa, que cheiro gostoso Mas quando entra um pobre Um fedido na igreja A pessoa até tampa o nariz Aquela coisa Porque nós não gostamos do cheiro Né? Pessoas que estão fedidas Você gosta? Não tem quem gosta Não é? Mas Quem gosta do cheiro do incenso Tem que gostar da mesma forma Do cheiro do pobre Doente Vale nos lembrar o Papa Francisco Que A carne do pobre É a mesma carne de Cristo O sangue do pobre Derramado em nossas esquinas É o mesmo sangue de Cristo Que se dá no altar É que nós gostamos mais De aproximar de Cristo Só quando está ali Nos consolando Cuidando do nosso ego Mas se aproximar de Cristo Fedido Jogado Largado Nós gostamos das pessoas Que nos fazem bem Mas se queremos Nos aproximar de Jesus Nós temos que cuidar Daqueles até que Nos fazem mal De que maneira, padre? De que forma Eu tenho que cuidar Dessas pessoas? Da mesma forma Como Deus Cuida de nós Com Extrema Misericórdia Mas eu não dou conta Já é demais pra mim Então peça pra Deus Porque para Deus Nada É Impossível Se eu não dou conta Se eu não sei exercer Misericórdia Para com o outro Se eu não sei exercer Perdão Para com o outro Eu vou buscar em Deus Força Inspiração E acima de tudo Conversão Mudança de mentalidade Aprender a viver A misericórdia É a maior necessidade Dos nossos tempos E eu digo a você Não é fácil Exercer misericórdia Não foi fácil Para o sacerdote Para o levita Não é fácil Para esse sacerdote Não é fácil Para aqueles que vivem Levitando Não é fácil Para nenhum de nós Mas se nós queremos Ter o coração Misericordioso De Jesus Nós precisamos Quebrar o coração Dilatar o coração Abrir mente Dilatar a mente Porque só a misericórdia É que salva o mundo Coisa mais linda Ouvir o Padre Roger falando E a gente partilha Aqui na nossa comunidade Essa semana Nós estamos meditando Na nossa formação Especialmente A prática da caridade Então a gente vai escutando Um dos irmãos Sempre contando O que anda fazendo Porque a gente tem sido convidado A realmente fazer Essas obras de misericórdia E é tão pertinho de nós Que tem gente precisando De ajuda E eu ouvi essa semana Vários relatos De famílias Que moram às vezes Dentro de um cômodo Com sete filhos E ali dentro daquele cômodo Um fogão de lenha Tudo que tem Tudo que tem Então você imagina Uma família E quantas a gente conhece Assim Desde a minha juventude Quando no grupo de jovens A gente já visitava Famílias assim Enquanto o Padre Roger Foi falando Foi me vindo Essa recordação Da minha mãe Que sempre Até o Diácono Chama ela de Boa Samaritana Porque Ela me ensinou mesmo Ensinava a mim E meu irmão Tinha uma senhora Na minha rua Que ela bebia muito E a minha mãe Levava sempre pra casa Pra dar banho Meu Deus do céu Padre Quando chegava Com cheiro É difícil mesmo E a gente criança Então imagina E ela tinha Essa É dom Não tem jeito É dom Tem pessoas que tem dom Mesmo de cuidar E ela dava banho Dava dois dias A moça voltava do mesmo jeito Dava banho de novo Dava comida E assim vai E eu fui ensinando As minhas meninas Mas o que eu queria dizer É que esses dias A Paola A gente estava no supermercado E ela falou assim Minha mãe está doente agora Deitada Na cama Sendo cuidada É o inverso E a Paola falou assim Mamãe A avó ia Faz tanto bem Para as pessoas Faz Minha mãe está deitada Mas ela escutou as histórias Minha mãe faz tanto A avó ia faz tanto bem Para as pessoas O que a gente anda fazendo Hein mãe A criança é sinceríssima E aí eu falei para ela Hoje a gente está aqui Cuidando das coisas Da vovó Nós estamos Comprando as coisas Para manter a casa Da vovó arrumada Ah é verdade mãe A gente está cuidando O que mais que a gente Pode fazer mãe E assim ela foi Chegando Falei Vamos olhar no nosso guarda-roupa Ver se tem uma coberta Padre Rode Ver se tem algum alimento Hoje mesmo já fui convidada A fazer uma cesta lá Que uma das amigas Vai fazer E o Bonita Onde ela foi Lá nesse bairro Uma das pessoas Sofreu um acidente E os amigos Os pobres Estavam fazendo Uma rifa entre eles Que ainda não tinham O que dar Mas estavam fazendo A rifa entre eles Para ajudar esse irmão pobre Interessante O pobre sabe ajudar o pobre O pobre sabe ajudar o pobre Não é? Então fica esse convite Que a minha mãe Sempre deixou para mim Para o meu irmão Esse ensinamento Quem não serve Para servir Não serve para viver Ela sempre fala Ainda continua falando Olha minha filha Quem não serve Para servir Não serve para viver E a gente tem sempre O que fazer Vamos olhar para dentro Da nossa casa E olhar para tudo isso Que o Padre Rode falou Essa compaixão De estar no lugar do outro De ter ternura De especialmente Estar próximo Especialmente Daqueles de alguma forma Estão distante de nós É sempre um desafio Ser cristão De palavra é fácil Não é Eliana? É E o bem Você falando tudo isso O bem atrai o bem Gostei quando você disse Que algumas pessoas Têm o dom de cuidar Só que eu penso Que a gente precisa Se esforçar mais um pouquinho Então quem não tem dom Precisa ter E é urgente Porque é isso Que nos abre o céu Porque a gente cantar De milagre Cantar As curas Desculpa Eu sei que todos nós Precisamos Mas é fácil E porque Deus É que faz Mas você Deixar de sentir O gosto Do cheiro do incenso Para sentir o cheiro Do irmão Da urina Do irmão De trocar uma fralda A ferida Das dores Do outro E as dores Mais profundas Isso não é Para qualquer um Mas é o que nos abre O céu E isso a gente Precisa pedalar Vamos correr Pedir a Deus Essa graça De uma vez Feita essa experiência Com a misericórdia de Deus Porque a gente Só pode dar Aquilo que a gente tem E só pode ter de Deus Porque essas coisas Quem nos tirou Do fundo do poço Quem cuidou Das nossas feridas Claro O Senhor usou Utilizou-se de pessoa Sim Mas foi Ele Foi Ele na figura Da sua mãe Foi Ele na figura Do seu pai Foi Ele na figura Do catequista Do padre Que foi cuidando E cuidando do amigo Mas nós hoje Precisamos abraçar Abraçar a misericórdia Que nós um dia Experimentamos E transbordá-la Para o outro Eu nem sabia De tudo isso No domingo Eu postei Uma figura De duas crianças Se abraçando Com a frase Da Clarice Lispector Um amigo me chamou Para cuidar Da dor dele Guardei a minha No bolso E fui É Um amigo Me chamou Para cuidar Da dor dele Eu guardei a minha No bolso E fui E não diminui A dor da gente Claro A gente vai escutar Deixa eu escutar Um pouquinho O que a Paula Está vivendo Com a mãe dela Que a minha Olha Acabou A minha dor A minha cruz Foi embora Então a gente precisa Se esforçar Para aprender A cuidar Aprender a escutar Aprender A tratar as feridas Eu lembro Que quando eu era Mais jovem Eu fazia um trabalho Voluntário Com as crianças Queimadas Todo domingo Eu tirava o domingo De estar com a minha família Para passar a tarde Com crianças Queimadas E é um sofrimento Gente Porque as crianças São abandonadas E só os pais Nem os pais Podiam visitar Porque eram pobres Enfim Mas para dizer Existem feridas Tão profundas Que só eu e você Podemos tratar Em nome de Deus Porque onde está Deus? A gente pode tocar? Pode São as minhas mãos São os meus pés É a minha voz É o meu ouvido Então que A partir de uma experiência Pessoal Com a misericórdia de Deus A gente possa transbordar A gente começou cantando Deus te vê Não é indiferente A sua dor Deus te entende De quer te envolver de amor Isso é da parte de Deus Mas uma vez Que a gente faz Essa experiência A gente canta Cristo Quero ser instrumento De tua paz E do teu Infinito amor Onde Houver ódio e rancor Que eu leve a concórdia Que eu leve o amor Onde A ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Tem que ser a nossa oração Mestre Mestre Que eu saiba amar Compreender, consolar E dar sem receber Quero Quero Sempre mais perdoar Trabalhar na conquista E vitória da paz Onde Onde A ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde Houver a discórdia Que eu leve a união E tua Paz Nós te agradecemos Senhor Por essa manhã Em que o Senhor nos desperta Desperta o nosso coração Pra prática Obrigada Senhor Porque nós temos a teoria Nós ouvimos as suas histórias Nós temos a palavra de Deus A sua palavra Que nos orienta Mas o convite concreto É sermos cristãos de verdade Mais do que de boca Mais do que palavras Como eu ouvi Senhor Essa semana Que De um documento da igreja Que a igreja não cresce Por proselitismo Só por aquilo que faz Mas Ela cresce por atração Ela Na verdade Ela cresce Porque quando nós olhamos O testemunho da vida De tantos santos De tantos homens De Deus Nós queremos Ficar perto Como vemos o Padre Jonas O Monsenhor Jonas Que dedicou sua vida Aos jovens Que entregou toda a sua vida E tem entregado a sua vida Pela evangelização Atrai Ele não precisou Ele não precisou convencer ninguém Ele nos atraiu A igreja nos atrai Senhor Obrigada Senhor Nós queremos ser Esses que Atraem Que tem esse poder De atração Pela vida Pelo testemunho De vida Senhor Sermos coerentes Retira de nós Toda incoerência Senhor Despertam Nosso coração Nessa manhã Para as práticas De caridade De misericórdia O Senhor Vai colocar Na nossa vida Na vida De quem está Acompanhando Sorrindo para a vida Hoje Pessoas concretas Diante de nós Pessoas que vão precisar Da nossa ajuda Do nosso sorriso Da nossa compreensão Do nosso perdão E quantas vezes Senhor Nosso coração Fica fechado Envia o Teu Espírito Santo Senhor Sobre nós Eu reconheço O meu coração Às vezes duro Senhor Às vezes Dolorido Ficando na minha Sensível demais Fortalece Senhor Esse coração Para ir adiante Para ter coragem De perdoar De fazer o bem Mesmo quem faz mal Obrigada Senhor Porque o Senhor Nos desperta Para um amor Que transcende Senhor Mas que é possível Bendito seja Senhor Eu quero te agradecer Por tantos corações Hoje que o Senhor Desperta A realizar o bem Concreto O Evangelho É a prática Do bem E da caridade E da misericórdia Você que acompanhando Agora o Sonho Indo para a vida Foi lembrando Tantas situações Que você pode ser Misericórdia Enquanto você ouviu Padre Roger falar Que você precisava Cuidar dos seus pais Você lembrou De tantos anos Que você perdeu Da sua vida O Senhor O Senhor hoje Recompensa você Te traz mesmo Força para viver A sua alegria De volta Quando você olha Para sua mãe Para o seu pai Para aquilo tudo Que você já realizou Você hoje se encontra Recompensado Olha Alivia mesmo O seu coração Viu Respira fundo O Senhor cura hoje Você que carregou Por muitos anos Um irmão Ferido E você foi O esteio Da sua casa O sustento Da sua casa E olha Se o Senhor Não esquece Um copo d'água Imagine Se ele vai esquecer Os anos De dedicação Que você teve Com a sua família Com o seu irmão O Senhor cura O coração De uma mãe Que muitas vezes Tentou de tantas formas Colocar seu filho Nas casas de recuperação Não foi uma Não foi duas Não foi três Foi mais Você já perdeu a conta De quantas vezes Você precisou retomar Esse amor de mãe Você se culpava Eu não sinto mais nada Pelo meu filho Eu estou muito ferida Senhor Reconforta o teu coração Cura tua alma E você agora Recorda Da infância Da gestação Desse filho Das noites De sono Que você perdeu Do amor Que você investiu E tira essa culpa Diante do teu coração Porque realmente Essa dor De ir e vir De tentar Às vezes Ele ser agressivo Muitas vezes Então mãe Deus tira Essa culpa Do teu coração E reconforta O teu coração Nessa manhã Obrigada Senhor Porque essas lágrimas Que essa mãe derrama Cura o coração dela Nessa manhã Dá força pra ela Retomar de novo Mais um dia Bendito seja Senhor Porque são dores concretas O Senhor vai direto A corações De pessoas feridas Nessa manhã E que precisam De conforto E de força Pra continuar A viver Muito obrigada Obrigada Senhor Interessante que O Senhor coloca No meu coração Que Ele está cuidando Dos cuidadores Amém Pessoas que cuidam De doentes Pessoas que cuidam De pessoas Com feridas Pessoas que se doaram Demais E você se esgotou Você se cansou E você até acompanhou Toda essa oração E dizia Eu Eu sou Esse que está ferido No caminho Eu preciso de cuidado Você é um cuidador Você é um médico Você é um enfermeiro Você que cuida De idoso Você que cuida De criança Babás Que se cansaram Que se esgotaram Que estão assim O Senhor está te abraçando Está renovando As suas forças Muito obrigada Senhor Quero dizer também O Senhor colocava O meu coração De pessoas Que não estão Empregadas Que estão desempregadas E o Senhor dizia Muito forte Pra dizer a você Se ocupe do bem E eu te darei em dobro Amém É uma profecia Se ocupe do bem Faça o bem Se ocupe Desculpa a palavra Desocupado Não porque você É um vagabundo Também desculpa dizer assim Mas porque você Não tem ocupação Você está sem fazer nada Então o Senhor Está dizendo a você Se ocupe do bem E eu te darei em dobro Até escrevi Pra não esquecer Porque foi muito forte Se ocupe do bem E eu te darei em dobro Muito obrigada Senhor Bendito seja Senhor Deus é aquele que cuida De nossas feridas Até quando Não tem ninguém Para cuidar de nós E Aquilo que vem Ao meu coração agora São muitas pessoas Que estão muito sofridas Sobretudo Pelo sentimento Da solidão Quanto que Essas pessoas Se sentem Machucadas Abandonadas Sem ninguém Para cuidar delas A palavra de Deus É um bálsamo Agora para o seu coração A palavra de Deus Vem encontro Daquilo que te faz Ser triste Te faz ser uma pessoa Desanimada Te faz sentir Uma pessoa desconsolada E muitas vezes Sem gosto Pela própria vida Jesus Pela sua palavra Que faz nova Todas as coisas Que é curar Seu coração Que é realmente Tirar do seu coração Todo esse sentimento De abandono De solidão E você nunca mais Vai precisar dizer Eu sou sozinha no mundo Eu sou sozinho no mundo Porque Deus Está contigo Ele é o seu consolo Ele é o bálsamo Na sua vida Bendito seja Nós queremos agradecer O Senhor Nesta manhã Enquanto nós rezávamos aqui Eu me lembrava Também quero para encerrar Essa oração É lembrar de você Que deixou Alguém querido Num asilo E você se sente Muito pesado Você vai até Todos os dias lá Mas eu conheci Muitas famílias No asilo Que realmente Precisavam colocar Seu pai Ou sua mãe Porque são muito pobres Precisam trabalhar Até para dar comida E esses pais Ou esse tio Ou essa tia Precisa do cuidado Diário de médicos De enfermeiro E você não tem condição Então Mas que você não desanime De ir lá De cuidar Como o padre Roger falou Quanto bem A gente pode fazer Numa visita Conheço tantas amigas Que vão nos orfanatos Que vão nas creches Que vão nos asilos E a gente conhece também Tanta gente ruim Que tira Desse povo pobre E ainda faz o mal Olha gente Temos muito a fazer O bem nesse mundo E o Senhor nos convida Nesta manhã A sermos concretos Valdênia Quero ouvir O povo de Deus Que eu tenho certeza Que deve ter testemunhos Lindos aí Tenho quatro páginas Aqui do que eu separei Posso ler todas Obrigada ao povo de Deus Eu vou selecionando Aqui um e outro Quando eu fui vendo Meu Deus São quatro páginas Já começo pedindo desculpa Porque não dá pra ler todos Mas com todo carinho Eu agradeço Seu testemunho Sua partilha Os pedidos de oração Eliana falando Muitas pessoas Eliana Pedindo por um emprego Se sentindo abandonados Então também Resposta de Deus A tantas pessoas Que chegaram até nós Com esse pedido de oração As pessoas nos hospitais Enfermas Enfim A Amara Ela disse assim Bom dia amados Hoje o padre foi esse bom samaritano Em nos trazer a palavra Obrigada por nos levar A viver a misericórdia No dia a dia Muitas vezes estamos No lugar desse homem caído Outras vezes estamos Passando do outro lado E outras vezes Nós somos esse samaritano Precisamos viver Precisamos viver Principalmente Sermos samaritanos Para os outros Que o Senhor nos ajude Também tem um testemunho Aqui Eu não vou identificar a pessoa Mas ela diz assim Vau a paz Na palavra de hoje Eu me senti Exatamente como o padre falou Me emocionou muito Porque hoje eu me vejo Como essa pessoa Assaltada Caída e ferida Estou separado Da minha esposa Ela saiu de casa E me deixou Dentro de mim É um vazio Uma solidão muito grande E o que me preenche É a palavra de Deus Através do sorrindo Para a vida Então quero agradecer Porque a canção nova São esses bons samaritanos Que me sustentam A Stephanie Andrade Ela disse assim Que coisa boa Porque além de acompanhar Diariamente sorrindo Para a vida Eu também me utilizo Da humilha diária Da canção nova Do aplicativo Para ser evangelizada Porque aprendi com vocês Que eu não posso Ficar sem a palavra De Deus E eu não sabia De quem era Aquela voz Que fala comigo No aplicativo Agora eu sei Ela disse Oi, Deus Aqui A gente apresenta Para vocês Stephanie Eis a voz Do aplicativo Liturgia da canção nova Mas também está aqui O Luiz Otávio Dizendo Padre Obrigado Por nos orientar Foi perfeita A sua fala E a sua partilha Muitas vezes Tinha o desejo Mas não tinha A prática Da ajuda Agora eu entendo O que é Estar indo Ao próximo E ele disse assim Quero a gravação Desse programa Opa, pra já Eu aprendi A simplicidade De amar Está aqui Fácil, né? Está aqui, Val Está aí já Não, está na mão Quem quiser Já pode adquirir É só ligar Dizendo assim Olha, eu quero O programa Sorrindo Para a Vida Do dia 7 de junho Com o Padre Roger Se você não lembrar O nome do Padre Roger É igual eu falo A data 7 de junho É importante Chamar de Padre Roger Luiz Padre Djalma Chamar de vários É assim Porque graças a Deus Muitos padres Aqui na canção nova E aí você pode Pedir pela data Viu, Padre? Dia 7 de junho Hoje Sorrindo Para a Vida Ou a semana, né? Porque sempre a semana Os cinco Os cinco DVDs da semana Sai mais barato Viu? Um é dez Cinco é trinta Então, olha Corre aí Liga para nós 12-318-2600 Padre Roger Já recebeu os números Do projeto da Emi Almas Que vai contar Da família Canção nova, Padre Eu posso te ajudar aqui Por favor, Paulo Olha só Esse aqui A canção nova Como boa samaritana Que é Como aquela Que tem que cuidar De tantas almas E tantos corações Está aí Precisando do seu denário Para que continuemos Cuidar uns dos outros Nós chegamos Graças a Deus Hoje Aos 11% Louvado seja a Deus Por que você está aqui Porque eu sei que Muitos já entraram Realmente aqui Nessa conta E ali O que nos falta Bolo maior 89% Mas, gente É com fé Com esperança Com aplicação Com determinação É que nós vamos realmente Comer essa fatia grande Que nos falta Estamos indo E olha Eu quero Eu fiquei encantada Tem muita gente Que acha assim Ah, é pouco Que eu posso Ou eu não posso Fazer nada Pela Canção Nova Então escutem Por favor Essa cartinha Que eu recebi Eu estou emocionada Aqui Com a Dona Maria Tereza Da Silva Ela é de Conselheiro Lafayette Conselheiro Lafayette É Minas Gerais Dona Val Prezados colegas Bom dia a todos É com enorme prazer Que eu envio Para a Canção Nova A quantia de 10 reais Aqui, olha Tem até O comprovante 10 reais Beleza 10 reais Está aqui Vocês saberão O que fazer Porque é de grão em grão Que a galinha enche o papo Viu Quero agradecer também Pelo trabalho realizado Pelos integrantes Da Canção Nova Colaboradores Missionários da igreja Pelas orações Pelos serviços prestados Pelas mensagens Que recebemos Porque nos alivia Na nossa caminhada Eu sou Maria Tereza Moro em um asilo Junto com mais 58 idosos Onde todos nós Escutamos a Canção Nova E agradecemos De todo nosso coração Um abraço Da amiga de hoje e sempre Maria Tereza Eu peço que rezem Uma Ave Maria E um Pai Nosso Para Santa Luzia Que ela é devota lá Mas eu achei tão bonitinho 58 idosos Acompanhando Sorrindo para a vida E peraí padre Ela ajudou A Canção Nova Com 10 reais Está aí O denário dela Está aqui E quantos A gente sabe Padre Que aqui do nosso Asilo Joana São Vicente De Paulo Aqui de Cachoeira Eles sobem Às vezes eles ficam Doentinhos Eles não conseguem subir Mas sempre arrumam Alguém para trazer A doação mensal Deles fiéis A Canção Nova Que coração é esse É um coração generoso Para lá de bom É um coração realmente Como o coração de Jesus É capaz de tirar de si Porque é interessante Quando você investe Na Canção Nova Você não investe Para ter um canal católico No ar Não Você está realmente Contribuindo Para ter uma TV Que cuida dos corações Como nós vimos agora Durante o programa Então Às vezes a gente Quer cuidar de pessoas Que estão distantes Como é que a gente faz? A gente às vezes Não sabe como Então a gente investe Em uma obra Que pode fazer isso Por nós No caso é que A Canção Nova Deus que abençoe Com muito amor Com generosidade O quanto vale Esses dez reais Valiosíssimos Não tem preço Aqui perto da Eliana Chegou também Algumas doações Porque o pessoal Manda com muito carinho O artesanato Olha A Canção Nova É bom demais Tem uma toalhinha aqui Mandou uma cartinha Estou vendo Tem meu nome aqui Vou pegar Mas também ali Junto da Eliana Tem alguns cofrinhos Que pela rádio Eu conto pra você São generosos Cheio de moedinho Mas que chega aqui Essa toalhinha Sou mineira Não tem jeito Mas olha Moro no Rio Há quase onze anos E não podia perder a chance De enviar o Sorrindo pra Vida Espero que gostem Marli Ramos Dona Marli Nós vamos fazer o que Com essa sua toalhinha? Ela vai pro bazar A canção nova aqui E vai virar O valor também Pra ajudar A manter esse canal No ar Aqui tem Campos Maria Glória Damás Não sei se é um nome só Se é várias pessoas São vários amigos Tem moeda E pois assim Tem dinheiro de papel Com a simplicidade Mais generoso aqui também Olha Esse tá enroladinho Com papel de presente E chegou Mas não tem nenhum nome Nem se identifica Quero agradecer a você Que é sócio No início do programa A gente explicou Quem é sócio Já sabe Já recebe a revista Já sabe como fazer Quem não é Tá entrando hoje De sócio Tá entrando agora Pra família Canção nova Aliás Quero pedir ao Clube Da Evangelização Que nos mande sempre O número Dos novos sócios Não é Val Chegou agora no finalzinho Sério? Ontem é Olha, nem sabia Os do dia de ontem De sexta na verdade Porque ficou acumulado Então Sábado, domingo e segunda E nós tivemos então Nesses dias 80 novos sócios Bem-vindos A família Canção Nova Beijo pra vocês E no dia de ontem Nós tivemos 26 novos sócios Inscritos aí Pra nos ajudar A levar adiante Essa missão de evangelizar Quem quer ser novo sócio Paula Também pode Se inscrever através Do nosso site Que é o Clube.cancionnova.com Clube.cancionnova.com Eu tava vendo os e-mails Aí que recebi da Ruth E achei bonitinho Que ela colocou Presada Val Presadíssima E aí Aqui ela falou assim Val, eu me inscrevi em maio Minha revista não chegou ainda Demora um pouquinho É normal Então atenção Novos sócios Até mesmo você Que se inscreveu Há um mês atrás É de 45 a 60 dias Pra chegar A revista na tua casa Dependendo do estado, né? É, demora um pouquinho Tá bom? Mas você pode nos ajudar Como a gente sempre orienta Aqui através do site Através das contas bancárias Não precisa esperar a revista chegar Não precisa Quem é sócio Já tá antenado Ligadão Eles já entram no Clube.cancionnova.com E já imprime um boleto online E já pode fazer a sua doação hoje Ou já faz um depósito Então olha Muito obrigada a todos Que estão ajudando Especialmente As obras sociais Da Canção Nova A gente falou tanto De fazer caridade, né? Graças a Deus A Canção Nova Tem a Casa do Bom Samaritano Que serve o alimento diário Dá um banho Pra tanta gente que passa aqui Tantas famílias que passam Pela nossa casa Tem as oficinas ali no CAC Pra área dos adolescentes Enfim O posto médico Padre Pio Que é a coisa mais linda do mundo Que dá vontade de mostrar Todo dia pra vocês Que ali é um milagre, gente Além do médico Às vezes a pessoa sai Até com remédio E a gente sabe No nosso Brasil A dificuldade que está Padre O senhor tá contratado Por Sorrindo pra Vida também Já tá garantido, né Val? Lá garantida Porque não sou eu não É o povo Andréia Carnavale Calisto Traz mais vezes o Padre Roger Ele é maravilhoso E também ali no Efeice da Graça Da nossa diretora Traz mais vezes o Padre Roger Mais gente mandando Muitas pessoas mandando Um abraço pro senhor Eu queria que o senhor Desse a benção Pra essas famílias Obrigado pelo carinho Mas eu quero sobretudo Confortar você Com o dom Da graça de Deus Porque o grande bálsamo Da nossa vida É Deus nos abençoando A cada dia Que o seu coração Que a sua vida Que o seu ser E seja sempre aberto Pra receber a benção de Deus Que o Deus Que é nosso Pai Que cuida de nós Abençoe você largamente Todos os dias De sua vida Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Então a gente está abençoado Agora bora trabalhar Vamos pra frente Vamos ajudar o povo de Deus Beijo, Val Obrigado pela sua presença Quero mandar um beijo Para o Padre Samir Que ele falou aqui no final Vou abençoar com o Padre Roger Olha, estamos abençoados Obrigado, querido irmão Obrigado, Padre Roger Um abraço a toda a equipe aqui Que fez o Sorrindo pra Vida acontecer Valeu, Indiana Valeu, valeu Até amanhã no Sorrindo pra Vida A gente vai estar aqui André, um abraço pra você Obrigada, vamos juntos Sorrindo pra Vida Canção Nova conta com você, viu? Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz Olha o coral, que bonito Onde a ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E tua paz E tua paz